Música Olá, sou a Matilde e sou do lugar da turma. Nós agora vamos acreditar os livros, vamos entregar os livros que acreditámos na semana passada. Olá, eu sou o Luciano e o meu livro chama-se H. Portarec e outros por uns dos mais dobros. Olá, eu sou o João e o meu livro chama-se Bichos, Bichinhos e Bichorocos. Nós escolhemos o livro e a seguir vamos para a mesa escrever a cota, o número de registro. Agora que já escrevemos o livro, nós todos vamos preencher uma folha de registro que diz para pôr-nos o título da obra, a cota, o número de registro e a data de reposição. Eu levo este livro porque um amigo disse-me que este livro era de poesia e era muito engraçado. O autor deste livro é José Barata Moura. Eu escolhi este livro, se chama Nas Ilhas de Cabo Verde, porque gosto muito de livros de aventura. E os autores são Ana Maria Magalhães e Isabel Alzada. O ilustrador é Aline Fagundes. Olá, eu acreditei este livro chamado Bichos, Bichinhos e Bichorocos. Cidónia Moura foi quem escreveu este livro e Júlio Pomar ilustrou o ilustrante. Eu estou com um bocado de interesse porque nós já estudamos o pintor Júlio Pomar. Espero que goste. Olá, Sara. Eu sou um bocado de interesse. Eu sou um bocado de interesse.